E aí galera, tudo certo? Bom, hoje eu vou trazer pra vocês um sistema aqui que eu acabei de fazer Que é recomendado assim, pra criar em server multiplayer Pra matar os jogadores, pra eles invadirem a sua casa Bom, primeiro eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o sistema E depois eu vou mostrar como é que ele funciona Aqui ó Aqui é onde ativa ele O jogador vai pisar aqui nesse botão Olha lá, ele vai entrar por aqui ó Ele vai entrar por aqui Abrir essa porta E entrar Aí a porta fecha e prende ele aqui dentro Aí quando ele pisa aqui ó Vou mostrar como é que funciona A energia que sai daqui Passa por aqui Aqui eu fiz um energy saver Que é o sistema aqui Que chama esse sisteminha aqui Aí, aqui ó, quando ele pisa acontece isso Ali tem um dispenser E aqui tem outro Aí ó, vou mostrar pra vocês Ele fica disparando as flechas Fecha aqui Pro pessoa não conseguir sair E depois de um determinado tempo Ele se rearma sozinho Vou mostrar de novo aqui Fechando ó Aí ele não vai conseguir sair daqui E vai disparar até matar o jogador que pisar Aí depois o sistema rearma Ó, ele vai apagar ó Aí Aí tá rearmado, pronto Pra qualquer um que pisar Ativa de novo Vou mostrar como é que funciona Olha lá Ele vem aqui ó Quando ele vem aqui Ele acende essa parte E apaga essa Certo? Quando ele apaga essa parte aqui Apaga, vem E desce aqui ó Isso aqui é um É uma repetição Opa Ué, fiquei preso Isso aqui é um sistema de repetição Então ele vai fazer assim ó Ele pega E quando a energia daqui acaba Quando a energia de lá de cima sai Olha lá Opa Ele vai ficar repetindo Olha lá Ele fica fazendo essa repetição ó Enquanto não tiver energia aqui Ele vai ficar fazendo essa repetição Aí quando a energia volta aqui Ele para Eu não sei porque Quando a energia sai Ele não tá voltando Mas enfim Olha lá Quando quebra a energia E aí quando a energia volta Ele para Aqui Eu fiz Deixa eu colocar de novo O repeater aqui Aí Aqui eu fiz Um esquema que faz com que o O sistema se reative de novo Então aqui funciona assim ó Depois que eu piso aqui Para eu reativar Eu ia precisar puxar uma alavanca Ou alguma coisa assim Mas então Ele manda energia aqui Porque vai salvar aqui Aqui fica aceso E aqui vai ficar apagado Quando mandar a energia aqui de novo Acende esse lado E apaga esse Por causa dessa tocha aqui ó Então olha lá o que acontece Eu piso aqui Olha lá A energia corre tudo por aqui Aqui que tá apagado ó E a energia tá vindo Quando a energia chega Ela acende aqui E apaga ali de volta Entendeu? Então enquanto isso aqui Tiver apagar Enquanto isso aqui Tiver aceso Lá embaixo Não vai atirar as flechas Agora quando isso aqui apagar As flechas vão ser disparadas Aqui embaixo Pelo sistema de repetição Que eu fiz Aí Eu fiz aqui Esse esquema Quando o cara vier Ele vai pisar E aí vai atirar nele Até Ele morrer E aí eu calculei o tempo certinho Tem uns repeater ali embaixo Pra atirar cada vez uma flecha Olha lá Como vocês podem ver E é o tempo certo Mas aproximadamente De matar ele Depois ó Abre aqui novamente E libera Aí eu vou fechar aqui ó Aí Vou fechar aqui Que é pra ninguém poder ver Que é pra ficar bem escuro Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que fica Como é que fica Olha lá Abre aqui E entra Aí aqui O usuário vai pisar Abre aqui Aí ele vai vir aqui Aí não tem mais como ele voltar Aí ele vai pisar aqui Fecha aqui ó Trancar pra ele não poder sair E vai disparar flecha Até a morte Quando ele morre Abre aqui Pra sei lá Eu poder vir pegar os itens E aí acaba É isso aí Aí aqui É que aqui tá de pedra Então o O jogador que pisar Pode conseguir quebrar as pedras Mas se fizer de obsidiana Aí ele não consegue Bom Agora eu vou mostrar Como é que fica No Como é que fica No normal Olha lá Aqui ó Creative mod Creative não Survival Desculpa Eu vou mostrar pra vocês O que acontece Aqui na verdade Gente Tem uma passagem secreta Ó Aqui Tem uma porta Só que a porta tá fechada Agora a porta tá aberta É a passagem secreta Pra casa de verdade Entendeu Ali Aqui é só armadilha Pra pegar o jogador E serve o multiplayer Aí Aí ele vai pisar aqui Vai entrar Aí ele viu Que ali tem uma Uma saídinha Aí Como vocês podem ver Não funciona Ah Agora eu morro Não tava Não esperado Isso aqui Mas enfim Se vocês puderam ver Como é que funciona Vou voltar lá Bom Acabei de Desenvolver isso aqui Foi só Um teste mesmo Se vocês gostarem Mais pra frente Eu faço um tutorial De como desenvolver Isso aqui certinho Espero que vocês tenham gostado Um abraço E até a próxima Fui Tchau Tchau